A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você não pode matar todo mundo, merda! Sobre-ataque! Nossa! Esse é o Kulak! Sobreviva, pois vai poder remobilizar! A luta está começando! Enquanto espera, fique à vontade para chegar os babacas! Se achar algo para jogar neles, pague um tudo! A luta está pronta! Se prepara para a luta! Você é o Kulak! 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 Fuzil de precisão aqui. Você está sendo rastreado por uma equipe inimiga. Olho aberto! Fuzil de precisão aqui. Fuzil de precisão aqui. Fuzil de precisão aqui. Fuzil de precisão aqui. Alvo! Bem aqui! Fuzil de precisão aqui. Fuzil de precisão aqui. Indo ali. Caixa de armamento indo até você. Engaixa em campo. Zona segura realocada. O inimigo perdeu o seu rastro. Você está salvo. O inimigo perdeu o seu rastro. Movimentação! Atenção! Movimentação! Caixa aproximando! Vindo por aqui. 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 Seguindo. Seguindo. Vindo por aqui. 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 Soltado, ele vem para o caminho. A brincadeira acabou. Você está indo para o Warzone. Soltado, ele vem para o Warzone, ele vem para o Warzone, ele vem para o Warzone. Alguém precisa disso? Não serve para os palhares de legal. Alvo aqui! Alvo aqui! Alvo aqui! Vá para a próxima área e assegure o perímetro. Vá para a próxima área e assegure o perímetro. Vá para a próxima área e assegure o período. Vá para a próxima área e assegure o período. Vá para a próxima área e assegure o período. Vá para a próxima área e assegure o período. Vá para a próxima área e assegure o período. Vá para a próxima área e assegure o período. Vá para a próxima área e assegure o período. Vá para a próxima área e assegure o período. Vá para a próxima área e assegure o período. Vá para a próxima área e assegure o período. Vá para a próxima área e assegure o período. Vá para a próxima área e assegure o período. Vá para a próxima área e assegure o período. Vá para a próxima área e assegure o período. Vá para a próxima área e assegure o período. Vá para a próxima área e assegure o período. Vá para a próxima área e assegure o período. Vá para a próxima área e assegure o período. Vá para a próxima área e assegure o período. Vá para a próxima área e assegure o período. Vá para a próxima área e assegure o período. Vá para a próxima área e assegure o período. Vá para a próxima área e assegure o período. Vá para a próxima área e assegure o período. Vá para a próxima área e assegure o período. Vá para a próxima área e assegure o período. Vá para a próxima área e assegure o período. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Achei uma grana aqui. Espera, ignorem isso. Você está sendo rastreado por uma equipe inimiga. Olho aberto! Contato! Tem um vendedor aqui, se precisarem de equipamento. Está se aproximando! Entrando! Entrando! Sobe ataque! O seu companheiro de equipe está no Gulag. Se sobreviver, ele pode remobilizar. O seu aliado está remobilizando. Aguardando. Movimentação! 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 Alvo! Alvo! É amigável! É amigável! E amigável! Vem ao chegou também. A luta começou. Você sempre pode sacanear os desgraçados enquanto espera. Dá uma xingada neles. Ou acerte a testa deles com uma pedra bem jogada. A luta está começando. Prepara. Você é o próximo. O seu companheiro de equipe levou uma daquelas. Mandando para casa. Agora é o próximo. Morro na vitória. Vence essa luta e vai ter volta para a linha de frente. Mas se você perder, já era. Hora de ganhar a liberdade, soldado. Todos os equipamentos. Preparados para a remobilização. Movimenta, movimenta, esquece-me. Acabou. Vão de inimigo, acima. Vão de inimigo, acima. Vão de inimigo, acima. Vamos lá! Meninoso. Tchau, tchau. Aprenda com a perda. Fracaso é o melhor do pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Alguém precisa disso? Preparando o Claymore! Seguindo! Cá, chegando! Helicóptero inimigo! Seguindo! Alguém precisa disso? Vem pra zona segura! Entrando! Tchau! 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 Alvo! Ataque aéreo de precisão inimigo, se cubram! Ataque aéreo de precisão inimigo, se sobreviver você ganha a sua liberdade! Escuta soldado, ganha aqui e você volta para a linha de frente! Mas se você perder, você já era! Hora de ganhar a sua liberdade! A sua equipe pode escoprar de novo! Tivem erros do abelho ali! Vem e se pegar pra casa! A sua equipe pode escoprar de novo! A sua equipe pode escoprar de novo! A sua equipe! Certo, indo lá. 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 Certo. 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 Certo.